Eu comprei esses tomatinhos, né, que eu gosto, adoro demais. Então eu vou fazer eles cofetados, né? E aí eu vou usar dente de alho, né? Tá aqui separadinho. Alecrim. Esse aqui, o meu é desintratado, é seco, né? E o André foi na rua ver se acha tomilho e trazer orégano pra mim, que eu vou precisar pra fazer. Usar sempre um azeite, né? Bom. E eu vou fazer na airfryer. Ó, então aqui eu vou colocar meu tomate cereja. Vou colocar as lâminas de alho. E eu lavei o meu alecrim. Essa vasilha aqui, ela tá direto na minha airfryer. Tá? Coloquei a azeite aqui. Se você quiser, você ainda pode colocar um pouquinho de alho triturado. Eu vou colocar um pouquinho. Só mais um pouquinho. Ó. Agora eu vou colocar orégano. Também fica uma delícia na receita. Pimenta do reino. E sal. Só dar uma misturadinha. E levar na airfryer. Não precisa cobrir, tá, gente? Ó, eu vou botar minha airfryer. O máximo. Eu vou colocar aqui, ó. 60 minutos. Aqui tá o tomatinho cereja. Então, se eu colocar aqui dentro, ó. Vai ficar lá assando. E daqui a pouco eu venho mostrar pra vocês como é que vai ficar. Tá bom? Que cheiro maravilhoso que tá nisso daqui. Olha. Vou até botar mais perto aqui pra vocês verem. Olha isso. Sensacional, ó. Tá ficando todo do jeito, ó. De vez em quando você tem que dar uma mexidinha, tá? Pra não queimar assim muito na parte de cima. Ó. Ai, ó. Ó. Nossa, que cheiro é esse. Tá perfeito. Ó. Tá vendo? Tá vendo lá, ó. Veio até olhar. Olha isso, gente. Olha que coisa linda. Nossa, que cheiro bom. Meu Deus. Ó. Ó. Borbulhando. Daqui a pouco eu volto pra mostrar mais. Vou colocar um pouquinho mais de sal, porque eu achei que ficou pouco sal. Vou botar mais um pouquinho de pimenta. Gente, isso aqui, olha, pra fazer um sanduíche, pra botar na pizza. Nossa, pra fazer um lanche, na torrada, no pão, numa salada. É maravilhoso. Pensa no trem bom. Gente, isso aqui tá bom demais. Nossa, vou até pegar o pano aqui pra puxar, ó. Já tá bom, vou desligar. Eu e o André provamos agora. Tá perfeito, perfeito. Uma delícia. Hum, tô até salivando. Gente, é uma delícia de verdade. Olha isso, ó. Frio assim, ó. Delícia. Tá top demais. Ó. Vou colocar no potinho em conserva. Tem que estar totalmente esterilizado, tá? Ó. Pra você durar com isso aqui na geladeira. Que maravilha. Nossa. Se vocês forem fazer aí, gente, vocês não vão querer mais parar de fazer isso, não. É direito raspadinho em tudo aqui, gente. Tão bom que é. Maravilhoso. Assim no potinho em conserva. Depois é só fechar e colocar na geladeira, tá? Ó. Olha que lindo. Hum.